E aí, pessoal, tudo bem? O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, fez um comentário sobre o calendário do futebol brasileiro na semana passada que repercutiu menos do que deveria. Eu estava de férias, então não estava gravando os vídeos aqui, então não falei sobre isso na época, mas então, para não deixar passar, já que o assunto deveria ter se falado mais do que deveria, fazia isso agora aí com 10 dias de atraso. Ele falou sobre o calendário do futebol brasileiro, falou que até escreveu no livro dele, e é verdade, no livro dele tem umas sugestões ali sobre várias coisas do futebol brasileiro, e uma delas é calendário. Ele menciona que uma delas é que a Copa do Brasil poderia ter toda a sua fase de mata-mata em jogo único, então, em vez de fazer jogo de ida e volta, faz um mata-mata de jogo único. A Copa do Brasil, só nas duas primeiras fases que a gente tem jogo único, a partir da terceira fase, tudo em jogo de ida e volta, então são quatro ou cinco datas a mais que você tem, tendo jogos de ida e volta. Ele até comenta que, às vezes a gente pensa que fazer dois jogos, você aumenta o... você aproveita mais o potencial econômico, porque você faz um jogo a mais em cada fase, então você aumenta a bilheteria, você tem mais jogo na TV, então você aumenta, mas ele falou que nem sempre é assim, porque quando você faz um jogo único, às vezes você cria uma ansiedade sobre aquele jogo, uma urgência, que faz com que esse jogo que pergunta mais, esse jogo tenha mais valor, e ele menciona a final da Libertadores em jogo único como exemplo disso. E faz sentido o que ele fala, acho que um problema do futebol, de calendário do futebol no mundo, daí não só CBF, futebol brasileiro, é entender como, às vezes, menos pode valer mais. Ter menos jogos pode fazer com que os jogos valham mais, e no final das contas você aumenta a sua receita, você não precisa necessariamente para aumentar a receita, aumentar jogo. Para que você aumentar jogo se esse jogo vai ter baixa audiência na TV, então ele vai ter menos valor de venda de direitos, se esse jogo vai ter pouco público na arquibancada. Então, às vezes, fazer menos vale mais, tanto que a liga mais poderosa do mundo, não o esporte, não o campeonato, mas a liga, é a NFL que só tem 17 jogos na temporada regular, e mais um mata-mata, e sempre mata-mata de jogo único, até porque não dá fisicamente para se fazer, e de volta no futebol americano. Mas os americanos para a NFL aprenderam, aproveitaram, explorar ao máximo ali, como o valor de jogos esporádicos, podem ter um valor tão pesado, que o todo vale muita coisa. Copa do Mundo é assim, né? Copa do Mundo também, cada quatro anos, não ter tanto jogo assim, agora a FIFA fica querendo aumentar, e no final das contas pode até piorar. Agora, o que ele falou de mais ousado, o Abel falou de mais ousado, não foi nem em relação a essa questão da Copa do Brasil, do mata-mata, que ele já tinha falado no livro dele. Ele fala que ele até deixou essa sugestão para o Palmeiras, para o Palmeiras até apresentar isso, quando for discutir no Campeonato Paulista, que seria para campeonatos estaduais, diminuir as receitas dos times grandes. Ele falou que ele defende os campeonatos estaduais, ele falou que entende a importância dele, até para os times pequenos. Agora, se um dos motivos para o Campeonato Estadual existir é ajudar os times pequenos, por que não aumentar a receita dos times pequenos no Campeonato Estadual, dar mais dinheiro para eles, em troca de você diminuir o número de jogos? E daí os pequenos que muitas vezes acabam contando com um jogo em casa que façam contra um grande do estado para encher o estádio, vender ingresso mais caro lá e daí pagar a conta do ano, talvez ele não tenha isso, porque talvez só os times que consigam ir mais longe enfrentariam os grandes, e no momento que eles enfrentam os grandes, alguns vão ganhar esse dinheiro, mas quem não enfrenta a grande já ganhou um dinheiro mínimo garantido, porque a divisão de receitas seria menos desigual. Daí ele até exemplifica, fala que, por exemplo, por que em vez de ganhar 20, o Palmeiras não ganha 15, e daí quando ele fala do Palmeiras, se o Palmeiras diminuir de 20 para 15, adotando os números que o Abel falou, significa que seria o mesmo exemplo para Corinthians, São Paulo e Santos, que no Campeonato Paulista é dividido por igual entre os quatro grandes. Você pegar esse dinheiro, que é a mais que você está deixando de pagar para o Palmeiras e para os outros três grandes também, e distribuir entre os pequenos, que daí ajudaria muitos pequenos e ajuda os grandes a ter menos jogos no calendário e você consegue aproveitar. A ideia do Abel faz muito sentido e deveria ser discutido por quê? Ah, mas vai abrir mão de 5 milhões, nossa, o Corinthians, no momento que está, vai abrir mão de 5 milhões, o Santos, o São Paulo, o Santos também no momento ruim, o São Paulo também não nada em dinheiro, para o Palmeiras é fácil falar, e daí a gente vai para os outros estados, nos outros estados os grandes ganham menos dinheiro ainda com o estadual, tem que abrir mão de um pouco, ainda mais, mas faz sentido, porque a conta que se tem feito no futebol brasileiro é uma conta muito simplória, é só a conta de quanto dinheiro que entra e pronto, e você não está fazendo a conta de como você também pode gastar melhor o seu dinheiro, mesmo com o que você já gastou. Como assim? Por exemplo, se você tem um jogador que tem um salário de 1 milhão e meio de reais, e muito clube grande do Brasil, muito clube da Série A tem jogador com salário de 1 milhão e meio de reais, e esse jogador, ou dois jogadores de 750 mil, tá? Mas você tem, você tem jogador, se você bota, você tem esse jogador contundido durante dois meses, então se ao longo do ano você perde dois meses de um jogador de 1 milhão e meio de reais por mês, ou se você perde quatro meses de, somando dois jogadores de 750 mil reais, por exemplo, se você tem esse jogador contundido, ou se você não pode usar esse jogador porque ele está desgastado, então você vai ter que deixar ele uma semana nesse salário, você vai somando tudo o quanto você não pode usar esse jogador, porque ele esteve contundido, porque ele teve que ser poupado, daí eu não estou contando seleção, tá? Eu não estou contando seleção porque daí isso está fora do controle. Mas até a seleção se você jogou em data FIFA, se o clube jogou em data FIFA e não pode contar com o jogador porque ele estava servindo a seleção, até aí conta, tá? Quantas vezes você deixou, quantos jogos, quantas semanas você deixou de ter um jogador e jogou, você entrou em campo e não teve o jogador que você paga caro por ele, porque teve problema de calendário, ou esse calendário causando desgaste, ou esse calendário tirando o jogador por causa de jogo de seleção. Você vai ter quanto aí? Se você tinha um jogador de um milhão e meio de reais e você perdeu durante dois meses, você perdeu três milhões de reais. Você jogou três milhões de reais fora porque você está pagando para ele, quer dizer, não jogou fora o que você está dando para o jogador, o jogador vai fazer bom uso desse dinheiro, espero. Mas o clube gastou três milhões de reais para um jogador que não esteve disponível, para um jogador que ficou no departamento médico ou ficou servindo para a seleção simplesmente porque o calendário não ajudou. Então não faz mais sentido você conseguir criar um calendário que reduza o risco de você perder o jogador em jogo oficial por causa de seleção. Você reduz o risco de lesão, você reduz o risco de ter que poupar o jogador em jogo importante e às vezes você acaba tendo que perder o jogador em um jogo de mata-mata. Então o dinheiro que você perde com ele às vezes não é nem só o salário dele, o salário que você pagou para ele estar trabalhando para você naquela semana e ele não pôde trabalhar, mas também porque ele era um jogo de mata-mata e você às vezes deixa de passar de fase por causa disso e até a premiação da fase pode ser colocada ali na conta do prejuízo que você teve por causa do calendário porque o jogador não esteve disponível. É muito mais do que 5 milhões do que os 5 milhões que o Abel sugere no exemplo dele de que o Palmeiras poderia abrir mão. Em alguns clubes, em clubes de estados que o estadual vale menos, esse dinheiro é até menor. Então assim, para o clube jogar fora esse dinheiro com lesão por causa de calendário, é muito mais fácil até do que simplesmente abrir mão de parte da parcela dele no campeonato estadual. Sendo que esse dinheiro na mão de um clube de interior poderia fazer muita diferença porque às vezes não só um jogador um pouco melhor que pode contratar, mas na verdade às vezes apagar a conta do jogador que está lá. Não ter dificuldade de fechar a conta no final do campeonato estadual ou de repente conseguir fazer um contrato melhor com alguns jogadores para chegar e jogar a Série D, que é um torneio deficitário, para jogar a Série D com mais condições de trabalho. Então a conta do Abel faz muito sentido. Menos pode valer mais. Menos jogos, você pode faturar, se diminui a bilheteria daquele jogo, mas você pode aumentar o valor do jogo porque os jogos são mais esporádicos, então você está sempre jogando ou mais vezes jogando com o seu time titular, com as suas estrelas, brigando mais em cima na tabela. então o jogo que você faz está valendo mais. O torcedor está mais empolgado, o torcedor sente que você tem mais chance de ganhar porque não vai estar com o time reserva, porque não vai estar com os jogadores contundidos, porque o time não vai estar todo desfocado o tempo todo. Então faz sentido isso, o menos valer mais. E de alguma forma isso está dentro da proposta do Abel e faz muito sentido. E o futebol brasileiro não. É futebol no mundo, a FIFA também tem feito isso com a Copa do Mundo, tudo. A UEFA agora com a nova Champions League, sempre nessa ideia de fazer mais jogo, mais jogo, mais jogo. E tem uma parte da conta que é o que eu falei agora há pouco que muitas vezes não tem se colocado. O jogador contundido, o jogador contundido você está jogando dinheiro fora. O jogador que é poupado você está jogando dinheiro fora. Então às vezes é melhor você jogar menos e estar sempre com as estrelas porque o jogo com as estrelas, o jogo com o time principal vale muito mais do que o jogo com o time cheio de desfalques, o jogo que você não sabe e na verdade seu time vai estar com o titular e você fica meio desmotivado para ver o jogo, na TV que seja. Então vários aspectos que se afetam por isso. Então a proposta do Abel faz sentido, ajudaria os clubes pequenos e com isso o estadual passa a valer de forma diferente para os clubes grandes. Eles vão ter que, por exemplo, o Abel nem propõe um regulamento, mas digamos que os clubes grandes entrassem ou você faz uma fase de entrar no mata-mata ou você faz um modelo em que o estadual ele é mais curto. Então os grupos, ao invés de fazer um grupão ali que todos os 12 times se enfrentam todos contra todos no primeiro turno, alguma coisa assim, ou no Paulista ali, no Campeonato Mineiro também, você enfrenta todos os times dos outros grupos, sei lá o que, você não faz um grupo de quatro ali, todo mundo pega todo mundo dentro do grupo de quatro e depois já vai para o mata-mata, o modelo meio Copa do Mundo assim, ou como Copa do Mundo vinha sendo, né? O modelo tipo regulamento do futebol dos Jogos Olímpicos, você faz grupos de quatro ali, você mata lá três joguinhos ali, você mata a primeira fase e já vai para o mata-mata. Esse jogo passa a ter um valor maior porque você não precisa necessariamente estar poupando o jogador porque como é curto, se você quiser ganhar o campeonato você vai ter que jogar melhor. Segundo, você conseguiu se preparar melhor para jogar aquele torneio melhor, ser um jogador mais descansado e depois já vai para o mata-mata. Para o clube grande, claro que no Campeonato Paulista e no Carioca a cota de TV é bem alta, nos outros estaduais nem isso é. E daí o que vale? O que vale é o jogo decisivo porque daí o torcedor quer ver o seu time ser campeão mesmo que seja de estadual, daí lota o estádio, vai ter uma bilheteria boa. Por que não? Então concentrar para o clube grande e pensar nesse formato de jogos que valiam mais. E para o clube pequeno, eles ficam com uma fatia maior do bolo, aí eles conseguem reforçar melhor o time, trabalhar, estruturar melhor o clube, e até com estrutura se for o caso. E começar a pensar também em trabalhar outras divisões. Eu sou a favor de campeonato estadual, já falei isso, acho que tem que ser repensado, mas eu sou extremamente contra acabar com os estaduais ou tirar os grandes dos estaduais. Acho que tem que continuar existindo, mas num modelo que seja mais saudável para os grandes, para os pequenos e nesse caso até para os jogadores. E jogando menos, eles ficam mais saudáveis e se machucam menos. a ideia do Abel é interessante, parece meio esquisita, meio maluca, ah, o cara lá de Portugal vem aí falando umas maluquices. Faz sentido sim e deveria ser pensada com mais carinho, porque a conta é mais complexa do que tem se feito. E o futebol brasileiro está jogando muito dinheiro fora porque está contundido ou está deixando o jogador sendo poupado no departamento médico ou está perdendo o jogador para a seleção. É dinheiro jogado fora, é dinheiro que o clube está pagando salário para não usar jogador. Então, né, se você puder só, toda a verba que você tem que ser usada, ser realmente aplicada e dar resultado em campo, é muito melhor, você aproveita melhor seu dinheiro. Mas é isso então, se gostou do vídeo dá joinha, não gostou dá joinha para baixo, se inscreve aqui no canal do ESPN Brasil, clica no sininho para receber notificação e salva aqui a playlist que está com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso?